Toda vez que eu olho pra cima, na minha favela, em qualquer lugar do mundo, eu olho e falo Muito obrigado meu Deus, eu sou vencedor É Smith, tem que ter fé em Deus E ponta firme Sempre, naquele pique Não sei qual vai ser de amanhã Vivo a minha vida assim a cada dia Muita fé em Deus, que vai dar bom Que Deus abençoe a nossa correria Não sei qual vai ser de amanhã Vivo a minha vida assim a cada dia Muita fé em Deus, que vai dar bom Que Deus abençoe a nossa correria Não vou abaixar a cabeça diante de qualquer dificuldade Se um dia eu chorar, é de felicidade Sei que essa vida é uma caixinha de surpresas Vivo de pé, mantendo a pureza Pra me esquivar da maldade eu sigo só observando Eu sei quem é meu, eu sei quem tá tramando Independente da situação, no pensamento tudo de bom E se um dia eu cair, levanto na continuação Matando um leão por dia de cabeça erguida Eu tô firme e forte Não tendo a fé, não vou contar com a sorte Meu nome é Tony Mariano, eu deixo só esse recado Quem nasceu vencedor, não vai ser derrotado, não Não sei qual vai ser de amanhã Vivo a minha vida assim a cada dia Muita fé em Deus, que vai dar bom Que Deus abençoe a nossa correria Não sei qual vai ser de amanhã Vivo a minha vida assim a cada dia Muita fé em Deus, que vai dar bom Que Deus abençoe a nossa correria Às vezes a sua mente, sua cabeça tá confusa Tem gente que te faz seu amigo e te usa Tem gente que soma, tem gente que suga Tem gente que fala, que faz e que muda Tem gente que salva, a vida é uma só Valoriza a família pra não ficar só Aprendendo com a vida desde menor Ou você se liga ou fica na pior Então veja bem, já errei, já fiz o bem Já tropecei também, a meta é ir mais além Sem dar mole pra ninguém Do mal eu não sou refém Felicidade, pureza, é mais que nota de cem Não sei qual vai ser de amanhã Vivo a minha vida assim a cada dia Muita fé em Deus, que vai dar bom Que Deus abençoe a nossa correria Não sei qual vai ser de amanhã Vivo a minha vida assim a cada dia Muita fé em Deus, que vai dar bom Que Deus abençoe a nossa correria Muita fé, neguinho Tamo junto, Smith Tchau 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 Tchau